Bom dia galera, Billy Jean Trader, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, desfazendo ilusões e caindo na real, apresentando um breve estudo pré-market para índices futuros, mostrando os prováveis pontos de suporte e resistência, bem como alvos de curtíssimo prazo. Abraço em todos. Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders, bom dia traders iniciados e principalmente os iniciantes. Billy Jean Trader aqui na área de novo, começando mais o estudo pré-market rápido. Hoje, 2 de julho, segundo dia do segundo semestre de 2019, o ano está voando, está passando, voando baixo muito rapidamente. Agora 7 horas e 59 minutos, quase 8 horas, falta uma hora para a abertura do nosso mercado de índices futuros. Índices futuros, repito, mini dólar, mini índice, grãos, commodities, metais, índices, juros futuros, DI futuro, petróleo, minério de ferro, etc, etc. O que a gente privilegia e dá prioridade para operar, principalmente o mini índice e o dólar também, dependendo do desenho que ele mostrar. Eu aproveito para mais uma vez agradecer muito pelas visitas que o nosso canal aqui no YouTube tem recebido, pelos novos visitantes, sejam todos muito bem-vindos. E galera, por gentileza, deixem seu like, ele é muito importante para a continuidade do nosso canal. A gente está querendo aqui crescer organicamente. O que é crescer organicamente? Sem forçar a barra. A gente vai crescendo organicamente à medida que vocês vão aderindo ao canal. Claro, aderindo porque acham que tem algo de interessante para acrescentar às vidas de traders de vocês, principalmente de traders profissionais. Eu não canso de dizer que o Billy Dean é trader há 6, 7 anos e só no último março de 2019 agora, em função de uma matéria que sai no valor econômico, que ele achou por bem dividir um pouco de sua experiência nesses mercados aqui no YouTube. Então, por gentileza, agradeço muito mais uma vez pela visita de vocês e deixem seu like, ele é muito importante. De novo, tenho recebido bastantes solicitações com relação a uma eventual sala ao vivo. A gente tem uma sala aqui restrita por enquanto. Estamos pensando em abrir uma sala, mas ainda priorizando mais a qualidade do que a quantidade, repito, crescendo organicamente. E temos recebido também bastante pedido de ajuda. E a gente tem ajudado dentro do possível. É até gratificante ouvir o feedback, ouvir o retorno de que algumas pessoas estão, inclusive, obtendo alguns resultados e virando um pouco a sua chave. Nós não queremos ser aqui melhor nem pior que ninguém. Apenas contribuindo para a melhora de vocês. Bom, chega de ladainha. Então, vamos ao que interessa aqui no nosso dia a dia. O dólar ontem, né, ele deu um gap down aqui, aí subiu, fechou gap. No final fechou quase que estável aqui. É tanto que o ajuste tinha sido em 38,47, uns quebrados aí. 38,47,84. E ontem fechou em 38,47. Ou seja, praticamente não oscilou em relação ao fechamento do dia anterior, né. Já o mini índice, deu uma bombada aí no gap up, na abertura. A gente vê o gap down aqui, olha, que ele abriu. Só que ele caiu o resto do dia. Não chegou a fechar o gap, mas caiu pelos 15 minutos. A gente vê que ele fez topos e fundos descendentes. E fechou aqui no mais 0,7,5 o mini índice, no caso. O IBOV fechou um pouco mais abaixo, né. Vamos dar uma olhadinha nos mercados lá fora, galera. Vamos dar uma olhada rápido. Os mercados lá fora ontem, né, bombaram. A Ásia deu mais de 2%. Estados Unidos fechou aí abaixo de 1%, mas bombou também. A Europa também. Só que hoje eles estão mais para estáveis e negativos. Esses dados aqui são de um site público, que é o Infomoney. A gente coloca ali, a gente usa bastante o Investcom, né. Mas a gente usa esse resumão aqui, que ele é bem prático. Então a gente vê aqui os outros americanos, SP500, Nasdaq e Dow Jones, nesses níveis aqui, levemente negativos. Alemanha, DAX, Frankfurt também levemente negativo. Reino Unido um pouco positivo. Ele quer cair um pouquinho ainda, mas está levemente positivo. França estável, Itália de estável para levemente positivo. Então está meio misto aqui, meio no zero a zero aqui. Hong Kong fechou para cima, né. Porém a China, Hong Kong diz aí que tem manifestação lá dizendo que Hong Kong não é China, né. A China meio no zero a zero, Japão meio no zero a zero também. Petróleo com leve queda. Bitcoin continua caindo, né. Repito, semana passada a gente via algumas casas aí financeiras e do mercado com propagandas dizendo para comprar Bitcoin, quando ele estava lá em cima, né. Já caiu aqui quase 30%. Nós não operamos Bitcoin. E o minério de ferro para cima. Isso puxa Vale. Ontem, para variar, a grande puxada foi causada pela Vale, principalmente, né. E é isso aí. Galera, cultura geral. Ontem foi o IPO da Neo Energia. Foi a estreia da Neo Energia, que é um grupo de energia elétrica, né. Tem empresas de distribuição, geração e transmissão de energia. Ontem eles lançaram as ações. O que é IPO? IPO, né. É Initial Public Offer, né. É oferta pública inicial de ações. Então, ontem, a Energia colocou as suas ações pela primeira vez na Bovespa, aqui, ou na B3, como queira, né. B3, são três Bs, né. Brasil, Balcão e Bolsa, né. E o que que acontece? Subiu, chegou a subir 10% essas ações da Neo Energia, né. Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar aqui a concentração. Então, tem muita gente... Por que que eu estou falando isso? Chegou a 10%, fechou um pouco acima de 8%. Por que que eu estou chamando isso aqui como cultura geral? Primeira coisa, 15% do bulk da Neo Energia ontem, nesse lançamento, foram pessoas físicas. Isso tende a aumentar em função da baixa taxa Selic. Quer dizer, como aquela remuneração de 1% ao mês ficou para trás, pelo menos por enquanto, no Brasil, poupança é uma piada, né. Aplicar dinheiro em poupança é uma piada. Então, muito dinheiro deverá ser carregado, aí como fala, para o mercado de risco. Os juros americanos também parecem que não vão subir esse ano, aparentemente. Então, o dinheiro, ele migra para o mercado de risco. Mas o que eu quero dizer, o recado final sobre o lançamento de ações é o seguinte. Muita gente compra e vende, compra no lançamento e vende. Apesar de ontem ter subido 10%, muito provavelmente hoje ela deve cair. Por quê? Porque quem comprou nesse lançamento, aqueles traders oportunistas, que fazem parte do mercado, não é crime isso, faz parte do mercado, eles devem realizar seus lucros hoje. Então, normalmente ela cai, cai relativamente bem no segundo dia. É mais um, digamos, um recado geral aí. Bom, voltando aqui para dentro. Hoje à tarde, a CCJ, a Comissão Especial da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, retoma a leitura do relatório da Previdência. Hoje à tarde. Então, vamos ver se essa semana eles conseguem votar isso nessa Comissão Especial, votar esse relatório para ainda antes do recesso dos parlamentares, até 17 de julho, eles votarem isso em plenário. De modo que essa coisa saia da nossa agenda política e outros temas, como reforma tributária, por exemplo, entrem no tema aqui. Outra coisa importante, voltando aqui para fora, já o impacto aí do acordo que foi feito entre o Mercosul e a Comunidade Europeia, é que já corre aí na imprensa que os carros europeus poderão ter uma redução de até 50% nas suas taxas, ou seja, impostos, etc. Então, o carro importado aqui europeu pode ficar mais barato. Muito embora a França diga que não está preparada, mas a BMW não é francesa, né? Então, só para ter um exemplo aí, ok? Falta ainda, naturalmente, isso dura mais um ano, como eu falei, para fechar totalmente para todos os países aí se chancelarem, né? Mas a coisa já está tendo alguns impactos que, repito, no agronegócio e na indústria deverão ter impactos muito positivos, ok? E isso força também a modernização da nossa indústria, uma vez que o nosso parque de agronegócio ele é bem, a Embrapa aí dá de 10 a 0 em muitas Embrapas em outros países aí, né? Aliás, o PIB do Brasil tem sido sustentado principalmente pelo agronegócio, ok, galera? Então, vamos lá. Vamos ver aqui os nossos mercados, né? Já vimos os mercados lá fora. Vamos dar uma olhada na nossa agenda aqui, rapidamente? A agenda lá fora, galera, hoje é meio morna, de novo, começa aqui às 9 horas, né? A gente tem a produção industrial brasileira, dois tourinhos, aí 9,55, americano, tem aqui às 11 horas, o Banco da Inglaterra, né? Fala, tem impacto mais ou menos. Ao meio-dia tem um membro aqui do Federal Open Market Committee, que é o Federal Reserve americano, que vai falar, tem dois tourinhos no meio-dia. 17,30 tem alguns dados aqui de petróleo bruto, dois tourinhos, não tem muito impacto, ok? Então, vamos olhar aqui os nossos pontos aqui de suporte à existência no Minint e na Doleta para ver como que deve abrir o mercado hoje. Pelo jeitão aqui, galera, a gente não tem nenhum dado muito importante na agenda, nada que até o momento de cisne negro ou cisne cinza, cisne negro, repito, são aqueles eventos que ninguém espera, esses cinza são aqueles mais ou menos esperados, mas a gente não tem nada disso pela frente aí. O mercado talvez abra mais ou menos bem comportado hoje. Vamos ver aqui os nossos níveis. O Minint, galera, fechou aqui na faixa dos 102.100, né? O ajuste ficou no 101.000 bola, 101.997 aqui, que é essa linha preta horizontal. Fechou mais precisamente no 102.017. Para baixo, o que a gente vê de suporte imediato aqui? 101.850, 101.670, 101.600, 101.430, 101.230, 101.000 bola, aproximadamente, né? 101.630, 101.370, 101.400. Para cima, o que a gente vê aqui? 102.000, bom, antes disso, só um minutinho, galera, essa linha azul aqui não tem nada a ver. A gente vê o 102.230, 102.380, 102.560, 102.730, vamos ver para cima um pouquinho mais, 103.250, 103.550, 103.860 aqui, e 104.200, que a gente acha pouco provável que seja atingido hoje, ok? Vamos ver a nossa doleta? A doleta, galera, a gente vê aqui, bom, ela fechou aqui na faixa do 38552, ok? E o ajuste, como eu já tinha falado, ficou no 3847, para cima, o que a gente vê de alvos e resistência? O 3858, 3861, 3870, 3882. Para baixo, suportes e alvos 3843, 3840, 3834, 3839, 3819. Pode cair mais um pouco, na faixa do 3811 ou 10, 38 bola, 3894, 395. Galera, outros dados intraday de 15, de 60 e de... Bom, basicamente 15, 60 minutos, a gente vai ver isso ao longo do intraday, a gente vai captar esses pontos ao longo do dia de hoje. Tenham todos um ótimo bom dia, bons trades, o preço tem que chegar na gente, o nosso petit comitê aqui, muito juízo, ok? E bons trades a todos. Vamos continuar aí, na nossa tocada, com paciência e aguardando o preço chegar na gente. Espírito Sniper é preciso. Abraço em todos. Galera, se gostaram desse vídeo, curtam com like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receberem novas notificações, façam uma boa ação, indiquem para alguém, assistam também aos três pilares de sobrevivência para traders e o setup Sniper 382 explicado didaticamente. Esses dois vídeos poderão fazer toda a diferença nas suas vidas de traders profissionais. Um forte abraço em todos e muitíssimo obrigado!